Vamos lá né pessoal, hoje eu estou aqui na cidade de Vertentes, Vertentes, Pernambuco Eu vim aqui filmar esse bode aqui do meu amigo Zeca, é um bode da raça anglo-briano puro com registro, com documento, daqui a pouco a gente passa aqui o preço do bode e conversa um pouco com o nosso amigo Zeca né, e ele tem um bocado de galinha aqui também, que está para vender pessoal, que lugar bonito ele morar aqui ó, no centro da cidade de Vertentes, Vertentes, Pernambuco e ó, foi aqui esse capiozinho pequeno aqui ó, é para criar alguns bode, algumas cabras, alguns animais pequenos né, e ali já veio tipo uns viveiros, para que a galinha, aqui tem esse pezão aqui bonito de barbosa, aqui ele tem galinha de tudo quanto é raça, eu não sei, eu não sei o nome da raça, mas eu vou perguntar a ele, e ele vende também essas galinhas viu pessoal, eu estou vendo que ali tem da raça Brahma, eu estou vendo que ali tem da raça Brahma, aquele galão grandão é da raça Brahma, tem galinha aqui da raça Brahma, tem essas aqui, parece que é lá do Japão, sedosa do Japão né, deixa eu entrar aqui para conversar com meu amigo Zeca, ele já está com o documento do bode aqui na mão tem piru, tem tudo, o Zeca está aqui, bom dia Zeca, você está bem tá, que essas galinhas aqui também é para vender Zeca, quase entra no rolo aí, se aparecer interessado, essa raça ali é sedosa do Japão, você falou né, é aquela indiganta, indiganta esse gradão, aí pato, piru, é pato, cara de palhaço, dourado, cara de palhaço também tem, tem três espécies aqui ó, isso é dourado, isso é difícil, por aqui, olha como é bonito ó, isso é uma fêmea, aquela é campinho de prata, esse é o dourado, é difícil essa espécie aqui ó, no caso é cara de palhaço né rapazinho, esse é o preto, esse é o cara de palhaço preto, tem um azul ali no chão, eu soltei aquela ali né, não, esse aqui, esse aqui, esse ali, o azul, eu soltei, essa é a brama, essa é a linha, ali tem mais brama, ali gigante negro, gigante negro, isso aqui Zeca, você fala o preço, ou quem ligar para você, você fala o preço não, você passa o preço né, eu passo o preço, negocio, mas me diga, pelo menos eu fiquei curioso para saber o preço de um cara de palhaço desse, aí é só falando, aí é ligando a gente desenrola, pronto, pronto, por aqui mesmo, só tem eu, eu e outro camarada que você tem dessa cor dele, esse dourado, esse douradão, tá bonito não ó rapaz, só que tem eu, só vi um cara com, pronto, ligando para ele aqui pessoal, tem uma cara de palhaço, tem a brama, tem pato, ali tem, ó, galinha com espora, galinha com espora, ó, essa aqui, essa rajadinha, tô vendo, tô vendo, essa é a galinha, ixi Maria, parece aqueles galhos de briga né, galho de cobalho mini fênix, mini fênix, a raça dela, mini fênix, é, quantas razões você tem aqui Zeca, tem um óleo, vou diminuir já, aqui tem, aí eu tenho essas aqui ó, deixa eu passar por aqui pessoal, essa aí é a brama né, é, brama, brama blue, brama blue, gigante negro, brama light, brama light, e que coisa bonita ele tem aqui rapaz, e tem uma qualidade, um bocado de brama né, tem várias espécies, brama, brama white e tem, tem brama branca né, ó, bonito demais sua criação, gostei aqui Zeca, é, ó, bem organizado, tudo separado, bem organizadinho, é, e vamos aqui pro, 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 o principal aqui pessoal, o bodão dele aqui ó, olha o bodão dele aqui pessoal, o bodo de, é, como é, anglobriano, anglobriano, anglobriano puro, com resisto pessoal, Barrão, olha aí, que bichão bonita, ó, deu uma foto com ele aí, Zeca, pra ele sair bonito aqui na foto, rapaz, ó, bola do novo, dois anos e um quebrado, dois anos e um quebrado, veja na fase de esperança, na Paraíba, na Paraíba, olha, é produtorzão né, documento na mão, tá ali ó, documento na mão, E o preço deles, né, cara? Tô pedindo dois mil Mas tem aquele choro Tem uma conversinha, né, cara? Dois mil conto aqui, ó Vai aí o negocinho Isso é a pedida Dois mil conto a pedida Vocês passam pra ele sair melhor aqui, ó Dois mil conto a pedida, viu? A pedida Aí de animal, de carro, de caprinho Você tá só com ele? Não, só vou disponibilizar ele Só ele mesmo Agora, no momento Você tem mais, mas aí pra vender só tem essa, né, né? Só vai entrar ele Só vai entrar ele por enquanto Dois mil conto Mas você entra em contato com ele aí Eu vou pegar o contato do telefone dele aqui Você lê aquela conversinha com ele Vê se cai aí, né? Não, cai, cai, não tem Se cai o Guaraná, pessoal A gente não tem É, vamos pegar o telefone dele aqui O seu contato do telefone, né? 9220-6235 Tanto pra vender o... 81, né, o código, né? Tanto pra vender o bodão aqui Que nem essas galinhas As galinhas é bom A pessoa que compra As galinhas eu passo o preço Quem quiser eu... Passa o preço lá na hora, né? Eu converso Essas galinhas vão você comprar Pra soltar numa chaca Não, numa chaca Você tem uma chaca É bem demais Ó Mas aqui é bem organizado Bem bonito aqui Agora o bodão dele é bonito, pessoal O bodão dele é bonito Deixa eu pegar um angle aqui Pra ele ficar bem bonito Ó Muito bonito Dois mil conto Dois mil conto Mas tem um chorinho, viu? Dois mil reais Mas tem um chorinho, pessoal Isso, Zeca? Só isso mesmo, Zeca? Só isso mesmo, velho Então valeu Então valeu Foi a coisa só a gente vai em contato com você aí Que você passa Passa o preço das galinhas, né? É E o bodão aqui, pessoal O bodão aí, o reprodutor Da raça anglo Lubiano Com documento puro Com documento com registro Dois mil conto Mas ele falou que tem um chorinho Tem um chorinho Olha Só ligar e Desenrola, né, Zeca? Zeca, valeu Obrigado, viu? Valeu, Beto Valeu, gente Valeu Aí convide aí Se eu só dar um giro aqui Na propriedade dele aqui Ó Feito tudo bonitinho, pessoal Onde criar as galinhas Onde criar os caprinos Ovinos Estamos aqui No centro da cidade De Vertentes Lá tá a igreja Perto da igreja ali Acontece a Feira Livre A Feira do Gado Acontece todo sábado Hoje tá acontecendo lá A Feira do Gado E é isso aí, gente Se interessou aí Pelas galinhas Do Zeca aqui De tudo quanto é raça Ele falou aí E do bodão aqui Do bodão que ele tá aqui Com documento dele na mão ali Ó, ajeitando É só você entrar Em contato aí Com o nosso amigo Zeca Valeu, gente Tchau